Música Você conhece a história da Páscoa? Não! Deus já precisa ouvir isso! Música Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele Aí Ele mandou Jesus E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente Música O povo adorava Jesus Todo mundo gostava de estar perto dEle Porque Ele é muito bom Jesus falava de Deus E cuidava das pessoas Cudou secos E eu comi na Pau um monte de gente Transformou a água em vinho Jesus falava que Ele era o caminho pra todo mundo ficar perto de Deus E por isso tinha gente que não gostava dEle Essas pessoas queriam prender Jesus Ele sabia disso Mesmo assim foi lá pra Jerusalém Lá ele preparou uma janta bem especial pros amigos dele Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus E dividiu-se com os amigos Eles beberam, comeram e até cantaram Nessa hora Nessa hora Ele ensinou uma coisa muito importante Que a gente deve amar os outros Igual Ele amou a gente Música Depois do jantar Ele saiu com alguns amigos para orar Você acredita que eles dormiram? Ele falava Acorda e acorda e acorda e acorda É importante que vocês oravam, gente Mas eles não acordavam Bem nessa hora Quando ele tava orando Foi preso Daí foi bem chato Bateram nele Fizeram um dodói nele Machucaram ele Eles vinham com chicote e tá E agora era sexta-feira Fizerem ele carregar uma cruz bem pesada Foi muito difícil carregar aquela cruz As pessoas gritavam Sabe assim mesmo Se você é Deus, desce daí, cara E ele tava sofrendo sem falar nada Foi bem triste E agora Jesus tava morto Tudo ficou escuro Bem escuro E as nuvens choravam no céu Eu escuro que é um copo de Jesus na caverna Porque se dá por um guarda bem bravo Pra ninguém entrar lá Mas até a guarda se arrependeu Percebeu que Jesus era Deus E ele até chorou Os amigos de Jesus Ficaram sozinhos Com tudo aquilo que eles sonharam Tivesse acabado No domingo No domingo Três amigas de Jesus foram lá na gruta Eles estavam tristes Porque ele tinha morrido Mas pareceu um anjo bem legal Que falou assim Eu não tenho medo E Jesus não está mais aqui Porque ele está vivo E eles saíram correndo Jesus está vivo Jesus está vivo Até quem não gostava de Jesus Aprendeu o que era Deus Essa história é da Páscoa Uma história de amor Do nosso Deus Que entregou o seu filho Jesus Porque ama a gente Ele ama o seu filho Jesus Ele ama a mãe Ele ama a mamãe Ele ama o papai Ele ama o destino Ele ama todo mundo Ele prometeu E um dia ele vai voltar É nesse clima de emoção Que o Amazon S.A. começa Neste programa que é muito especial Onde nós vamos tratar de um tema Também muito especial Vamos falar de Páscoa E olha, muitas tradições se perdem No tempo e meio à modernidade Os mais antigos conhecem E buscam transmitir Esses conhecimentos Para os mais novos Mas qual o interesse dos jovens? Porque jovens e crianças Têm dado menos importância Para histórias reais E se tornado mais atentas Ou atentos aos mitos Porque relativizar Deus E os preceitos cristãos Está se tornando o comum Nessa geração O que se perdeu? Onde podemos dizer Que erramos Como pais Ou educadores? Essas e outras questões No tema Páscoa E seu eternizado Sentido E foi com essa explicação Tão linda Tão simples Com voz de crianças Elas mesmo Explicando Que a gente Começou esse programa de hoje Um programa especial Da Páscoa Para conversar Com pessoas muito especiais Aqui nos nossos estúdios Do Amazon S.A. Eu tenho aqui ao meu lado O pastor e escritor Heldo Gama Ele que também É licenciado em letras Também em educação religiosa E bacharel em teologia E pós-graduado Em psicopedagogia Aqui, bem-vindo, pastor Muito bem Estou feliz de estar aqui Obrigada Obrigada pela presença Eu tenho também uma educadora Aqui comigo A Fran Cicléia Barroso Ela que é formada Em ciências da natureza Com habilitação Em física E também Ela é professora Da escola EJORB Bem-vinda Obrigada, Milo Estou muito feliz De ter recebido esse convite Ah, um prazer Receber vocês Aqui uma velha conhecida De vocês Nossa Está sempre comigo Sempre no programa A Jane Vasconcelos Que é jornalista Hoje é editora Da agência de notícias Do estado do Acre E também Presidente do CINJA Que já foi Enfim, a Jane tem uma Uma história com o jornalismo do Acre Muito bonito Bem-vinda Obrigada, Milo É um prazer estar aqui com você Sempre poder dividir alguma coisa E saber da boa notícia É verdade Eu tenho aqui o João Carlos Guimarães Ele que é estudante de arquitetura É quase um arquiteto E vai representar Essa geração mais jovem Para a gente hoje Para falar um pouquinho De como esses jovens Tratam temas como Páscoa Como Natal E tantos outros Obrigada, João Obrigado, Mila E eu me sinto honrada Legal, João Bem-vindo E olha, hoje o Amazonessiá Quer começar Inclusive, eu vou Quebrar o protocolo Porque eu sempre começo Com as mulheres Viu, pastor? Eu quero começar Falando da Páscoa A verdadeira Páscoa Porque, pastor Muito antes de Jesus Nós sabemos que os judeus Passaram por várias tribulações Então, eles foram escravizados Pelo Egito E aí começa uma história De muita luta De muita emoção E de muita presença de Deus Nessa história Então, eu queria que o senhor Resumisse rapidamente Como foi que começou Essa história da Páscoa Que significa passagem Exatamente Isso aí vai No ano 1250 A.C. Quando Deus decide Tirar o povo hebreu Do cativeiro egípcio Para dar a este povo Uma terra Que a Bíblia fala Que mana leite e mel Seria uma terra Próspera e abençoada De um povo também Próspera e abençoado Por Deus Nesse período Entre o Egito Até a terra prometida Eles repousam Numa cidade Egípcia Chamada Gózen E ali acontece A última prada do Egito Que seria a morte Dos primogênitos Agora Nesse momento Deus orienta Que cada pai hebreu Emole um animal E pegue o sangue Daquele animal E passe Sobre os umbrais Das portas Simbolizando A redenção Daquela casa Porque a meia noite O anjo da morte Passaria E a casa que não tivesse A marca daquele sangue Na porta O anjo da morte Entraria naquela casa E mataria Todo primogênito E isso aconteceu Em todo o Egito Exceto Com as famílias hebreias Onde cada pai Que tinha temor a Deus Em favor da sua família Matou o animal Emolou Pegou o sangue E as perdiu Sobre as portas De suas casas E o anjo da morte Passou por cima Daquela casa Por isso a palavra A expressão Passagem Passar por cima Ou livramento Páscoa é simplesmente Livramento Olha só gente E existem tantas histórias Que hoje são contadas A respeito de Páscoa E a gente não busca A essência da história real E é aí que a gente vai Também começar Nos nossos temas Engraçado Que quando a gente Fala em buscar História real Vamos falar com a Fran Que é professora Existe uma busca Incessante A gente percebe Dos jovens Pelo mundo Virtual Fictício Pela coisa Que nem sempre É verdade Ou se expõe Muitas vezes De forma Que não é verdadeira Porque a sociedade Exige Ou mais beleza Ou mais cultura Do que você tem E aí vive-se Uma vida Quase que De mentira E aí Acostuma-se A receber histórias Que nem sempre São verdadeiras E Fran Você Estava muito emocionada Com esse vídeo Do Voa Flor Também choro sempre Você experimenta isso Com os jovens Que você ensina Como é que Alguns Como é que é Esse cotidiano De acreditar mais Nas coisas Não reais Do que buscar Os fatos O interessante É que eles Envolvem muito isso No momento da aula E assim Física Em si Quando a gente Fala Imagina logo Se cálculos Mas a essência Mesmo da física É a ciência Ela é uma ciência Natural E aí essa semana A gente estava Falando sobre energia E a gente falava Muito sobre transformação Para transferência Porque o princípio Básico de energia É o que? É a lei Da conservação Da energia Ela não pode ser criada Ela não pode ser destruída Ela só pode ser transformada E aí foi num momento Desse como aula Que de repente Me veio conciliar Com essa semana Que estava antecipando A Páscoa E aí eles começaram A instigar muito Sobre a questão Da transformação E veio um momento Que eu falei para eles A gente não tem como Transferir algo Se não sofre Primeiro a transformação E aí a gente começou A debater sobre isso E eles começaram A instigar Professor, então Por que tantos ovos Tanta coisa na sala E aí a gente Como eu comecei a falar Sobre o valor econômico Sobre tudo isso E eles entenderam Hoje mesmo Antes de vir para cá Eu estava na sala de aula E aí eu comentei com eles Que eu espero Que depois do feriado Eles voltem realmente Com o sentido Com o sentido que ela tem Transformação Que eles tiram esse período Para refletir Para tirar o tempo Sair um pouquinho Do atisado Sair um pouquinho Do meio virtual E curtir a família Curtir a mãe Curtir a essência mesmo Da Páscoa Que é o resgatar O resgatar O motivo maior Da passagem Como o pastor Heldo colocou O amor Resgatar isso Na essência deles Olha Sensacional E aí eu vou aproveitar O João Para falar sobre Essa juventude Que claro A gente não está aqui Dizendo que todos Os jovens Estão aquém Do que representam Datas importantes Que são na verdade Preceitos para a vida Como a Páscoa Como o Natal Mas a gente está dizendo Que existe hoje Uma falta de interesse Você sente isso João? Eu acho que É como tu falou A gente não pode generalizar Nesse universo Todo de jovens Mas Hoje Acho que Essa certa pluralidade Que existe E até mesmo Os jovens Que De alguma forma Eles não Mais estão atentos Ao cotidiano Os eventos cotidianos Ou até mesmo Essas datas comemorativas E acabam se perdendo Esse valor Por elas Você não tem mais Essa necessidade De comemorar algo Não tem mais Esse valor Tão afetivo A isso Eu acho que é isso Que hoje Falta um pouco Em cada jovem Ter essa Consciência Do que foi aquela data Ter essa memória Resgatar essa memória Para si Porque fica mais A relação com o feriado Isso Ele perde Essa identidade Você perde a identidade Com a comemoração Não com a comemoração Mas com A própria história dela Você ganha um valor Completamente Desvirtuado Daquilo Perfeito É isso mesmo Eu sinto isso também Sabe João Conversando com jovens Amigos E fica aquela coisa Muito assim Vamos arranjar o que fazer Vamos viajar E não tem aquela coisa Assim gostosa De falar assim Vamos reunir a família Que é uma coisa assim Que para os jovens Talvez seja um pouco chato Mas vamos reunir os amigos Para falar dos nossos futuros Para falar do que a gente quer O que a gente poderia mudar Como jovem Para a nossa sociedade E aí Jane Como comunicadora Como jornalista O nosso papel De comunicadores E o senhor também é uma talaia Pastor E aqui também A educadora Que é a Fran Quer dizer Nós somos aquelas pessoas Que levam a mensagem Mas o jornalista Ele é o primeiro A levar uma flechada Porque às vezes Ele é o primeiro A comunicar Eu sempre falo isso Então como você vê Esse momento Na nossa geração Eu sempre defendi E continuo dizendo Que a principal função Do jornalista É informar Mas essa informação Que a gente vai levar Ela tem que ter Um objetivo Ela não pode ser Uma coisa simplesmente comercial Ela tem que ter Muita responsabilidade Mas esse papel Não é só do jornalista Nós estamos falando De uma coisa Que vai bem além Que é a questão Da educação dos filhos Ah, mas eu não tenho um filho Mas você tem um sobrinho Você tem o amiguinho Que está ali no prédio Tem aquela criança Que você conhece E para ela Você é uma referência Eu gosto Acredito que As datas Elas são necessárias O homem moderno Ele precisa de datas Para que ele possa Refletir É difícil refletir hoje Nesse mundo Como o João falou É muita informação Hoje Eu sempre fiquei pensando Sobre isso O jovem Ele tem que decidir Muito cedo Coisas muito importantes Sobre a bebida Sobre o sexo Sobre a droga Sobre tantas coisas Que antes Nós 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 tínhamos Uma proteção Você tinha O pai A mãe Você tinha A família Você tinha Os amigos da família Eu sou de Brasileia Então Os meus filhos São os filhos Dos meus amigos E os filhos Dos meus amigos São meus filhos A gente estava Você tinha um cuidado Hoje Os jovens Estão completamente Expostos Eles têm Uma gama de informação Muito grande Eles não conseguem Lidar com isso E eles têm Que continuar decidindo Existe um problema Muito sério De papéis Qual é o papel Do pai Qual é o papel Da mãe Qual é o papel Da família Ah, mas a família mudou Mas ela continua existindo Ela continua existindo E ela precisa Estar ciente Do seu papel Por que que eu tenho A data Ah, eu tenho Essa data Para que a gente Possa lembrar De alguém Que Não tem como Descrever em palavras O que Jesus fez Ele morreu por mim Por você Por você que está na rua Por você que não tem onde morar Por você que não tem trabalho É muito amor Para a gente entender Mas a gente precisa ter Essa clareza É quem eu sou Quem eu sou aqui no mundo Ah, eu sou jornalista Eu sou cristã Eu sou mãe É... Eu sou tantas coisas Mas para que eu venho? Para que eu venho? O que que eu estou fazendo aqui? E o que que eu faço Com esse amor Que me faz tão bem? É só para me fazer bem? É para fazer bem também ao João É para poder dividir Mas para isso A gente precisa ter claro Como é que eu vou comunicar isso? Como é que eu vou dividir? Eu acho que a gente Pode aproveitar esse momento Exatamente para tentar Tentar fazer isso Você também não precisa falar Você pode só amar Não é pastor? É Professora Não, e como psicopedagogo Pode falar Fran? E esse é um papel Que a gente Eu tenho visto muito Porque assim como professor Como pastor Como jovem Como jornalista Você tem que ter muita clareza Do que de fato você quer Porque você só consegue Transferir isso Quando você tem clareza Do dom Que você tem Eu acredito que é muito isso Que está acontecendo Na educação Nós Muitos educadores Muitas vezes Temos nos perdido Nos conformando Com as coisas Que foi totalmente Perdida No meio disso tudo Eu lembro que Na minha época A tomar a benção Da mãe Era algo Prático Que eu dizia Que eu nunca ia perder isso Hoje eu já me vejo Dentro de casa Com meus próprios filhos Aceitando muitas vezes Que eles não atuem Dessa forma E aí quando eu chego Dentro de uma sala de aula Eu tenho que entender Que ali eu tenho Universos diferentes Que ali eu tenho Crenças diferentes E que mesmo assim Eu posso respeitá-los Eu posso agir Naquilo que eu acredito Respeitando o outro E me tornando Um agente transformador E não um agente passivo Então acredito que essa É a principal função nossa Como educador E não está ali simplesmente Como mera repassadora De conhecimento científico Porque hoje A função professor E o João sabe bem disso Porque ele sente isso Na faculdade Quando ele sai do ensino médio Que ele ingressa Numa faculdade Ele sente a diferença O ensino médio Tem o professor mais perto A faculdade tem assim Honra o teu compromisso Que é você É você com o seu futuro Então acredito que a gente Tem um papel muito Gigantesco na nossa mão E aí eu trabalho Com duas realidades Rede privada E a rede pública E a gente vê que são Universos diferentes Entre aspas Mas que todos Têm a mesma sede É Dentro do coração É verdade Em busca de algo De saciar algo Que às vezes Eles nem conseguem expor É verdade E cria uma capa É verdade Como especialista também Em psicopedagogia O que que Como é que o senhor percebe Essa geração Esses jovens Pastor E não só eles Mas também seus pais Seus avós Existe muita permissividade Para que se perca Coisas tão importantes Não há dúvida A gente vive um tempo Com uma velocidade muito grande A criança falava sobre avião Detalhes muito interessantes E a criança E a criança olha para a mãe E diz Mamãe Por que que a senhora Não sabe dessas coisas Eu disse Porque eu nunca me interessei De saber disso Isso não é importante Para mim Então a minha vida Tem se pautado nisso Entre o que O que que é urgente E o que que é importante Por exemplo Por exemplo Eu tinha algumas coisas Urgentes para realizar Para fazer hoje à tarde Mas eu entendi Que estar aqui É importante Para passar um pouco Do nosso conhecimento Para passar um pouco De valores As pessoas que estão atentas E a Páscoa Ela visa isso Tem pessoas Que não estão interessadas Em saber Minuciosamente O valor da Páscoa E simplesmente No seu valor comercial Mas ela tem um valor Muito mais do que o comercial Que é um valor intrínseco Espiritual Que transforma realmente As nossas vidas Por essa crença Que é a Páscoa Em todos os sentidos E é nesse aspecto Que eu vejo Que a gente Olhando o conhecimento Olhando as informações Nós temos que olhar E sentir Que esse é um fim de semana Muito especial Que não pode ser visto Simplesmente como Um fim de semana a mais Como um lazer a mais Como um feriado a mais E sim um momento De reflexão De ser intuitivo Concernente a minha vida pessoal Que tem muitos a fazer Tem muitas responsabilidades Como pai Como sacerdote Como esposo Como a vida social Como qualquer pessoa Mas acima de tudo Refletir sobre esse momento Páscoa Que se reflete Na pessoa mais importante Da história da humanidade Que é Jesus Cristo Tá aí A gente vai dar Uma pausinha Nessa conversa Porque no próximo bloco Você vai ouvir Os depoimentos De várias pessoas Nas ruas E aí a gente tem Crianças A gente tem jovens A gente tem Adultos A gente tem Pessoas mais velhas Que vão tentar explicar O significado Da Páscoa E olha As respostas São as mais variadas Então no próximo bloco A gente continua Com esse papo Sobre a Páscoa E você sabe mais Então não sai daí Música 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 Música